Dois manejos indispensáveis para você que está criando canários ou pretende reproduzir canários, gente. Não deixe de fazer esses dois manejos caso você queira reproduzir, ter filhotes aí, tá? Então, não deixe de fazer esses dois manejos que eu vou falar agora, beleza? Só que antes, se você não me segue, já me segue aí, deixa aquele coraçãozinho e compartilha o vídeo. Muitíssimo obrigado, tá? O primeiro manejo, gente, se chama manejo dos ovos. Manejo dos ovos, eu tenho um vídeo aqui na página, tá? É só você descer, eu vou dar uma olhadinha e você vai encontrar aí, manejo dos ovos. Para que serve o manejo dos ovos, Ervaldo? Ele serve para fazer com que todos os ovos se eclodam praticamente no mesmo dia, fazendo com que os filhotes cresçam juntos e nenhum fique maior do que o outro, prejudicando, né, aquele menorzinho na hora da alimentação. Então, gente, você fazendo manejo dos ovos, os filhotes vão nascer praticamente no mesmo dia e vão crescer juntos, tá? Possivelmente tem um menorzinho ali, mas não por causa da data do nascimento, né, do dia do nascimento. Foi por causa da genética, né? Tem os maiores, tem os menores. Mas eles vão crescer todos juntos, beleza? Você vai arrumar uma vasilhinha, tá? Confortável aí, para colocar esse ovinho. Quando a canária colocar o primeiro ovinho, você vai pegar esse ovinho, vai colocar nessa vasilhinha, deixar guardada ali e coloca um ovinho de plástico dentro do ninho, certo? Esses ovinhos index. Quando ela colocar o segundo ovinho, você coloca um ovinho de plástico lá, retira esse verdadeiro e coloca guardado. E vai fazendo isso, até ela deitar para chocar os ovinhos que ela colocou. Não tem necessidade de você colocar todos os ovinhos de plástico aí, como a fêmea colocou em quantidade de ovos, tá bom? Coloca uns dois ovinhos só de plástico, tá ótimo. E deixa a fêmea colocar ovos aí, vai tirando. Quando a fêmea deitar para chocar esses ovinhos de plástico, você vai retirar esses ovinhos de plástico e voltar com os verdadeiros ali para o ninho. E a fêmea vai chocar esses ovinhos. Dentro de 12, 13 dias aí, os filhotes vão estar nascendo. Os ovos vão se reclodir e os filhotes vão crescer praticamente juntos. Olha para você ver, dando mais sucesso aí, tá? Na hora da alimentação, da fêmea estar alimentando, né? E até na criação mesmo, para você ter aí uma ideia do dia que eles nasceram. Facilita tudo, gente, tá bom? O segundo é a ovoscopia. A ovoscopia você não pode deixar de fazer também, por quê? A sua canalha vai ficar ali 13 dias praticamente, 12, 13 dias chocando aqueles ovinhos. E você não vai ter certeza que esses ovos foram galados. Olha para você ver, a perda de tempo da fêmea, a perda de tempo sua, sua ansiedade, né? De ver ali, doido querendo ver ali os filhotinhos nascendo, né? Os ovinhos se reclodindo e filhotes nascendo. Só que os ovos não foram fecundados, então os ovos não vão se reclodir. Então, gente, a ovoscopia, ela serve para isso. Você vai pegar o ovinho e ir para um local escuro, tá? Depois de 7 dias de choco da canária, a canária estiver deitada ali 6, 7 dias chocando, já dá para fazer. Você vai levar esse ovinho com muito cuidado aí, num local bem escuro, um quarto escuro, e coloque uma lanterninha, pode ser até a lanterna do celular mesmo, posicionar na luz de frente àquele ovinho, tá? E observe, se ele estiver galado, ele vai estar mais escuro por dentro, com alguns raios, tá? Veiozinhos de sangue, dá para você ver na casca ali, tá? Como se fossem uns veiozinhos de sangue ali. E até com 8 meses, com 8 dias, você consegue ver até o embriãozinho, o coraçãozinho do embriãozinho batendo lá dentro. Tá bom, gente? Se você olhou ali, 7, 8 dias, e o ovo está todo branquinho, não tem nada ali, você viu que não tem nada se formando ali, é porque não foi galado. Então, né, você já pode descartar esses ovos e colocar a fêmea para fazer uma nova postura. Agora, caso estejam galados, show de bola, é só aguardar que vai dar tudo certo, é só pegar com Deus, vai dar tudo certo, né? E show de bola, beleza, gente? Passei para vocês aí, e eu sei que muitos criadores já sabem disso, esses dois manejos que eu falei aqui, como eu sempre falo em meus vídeos, os conteúdos aqui, a maioria são para iniciantes, né, que estão iniciando aí na Canaria Cultura, e tem algumas dúvidas. Então, o propósito dessa página minha aqui é estar passando essas informações aí para os iniciantes, né, e às vezes para até algum criador também, que alguma coisa a gente acaba trocando ali, né, aprendendo um com o outro ali, tá bom, gente? Eu ajudo vocês daqui e vocês me ajudam daí, deixando aquele coraçãozinho, compartilhando o vídeo. Muitíssimo obrigado! Jesus abençoa! Jesus abençoa!